Você sabe quais são os filhos e filhas rejeitadas de Sher Muhammad Emir, de Dubai? A gente começa com o caso da sua filha Shamsa. Essa é Shamsa quando era criança e é uma das filhas bem rejeitadas ou uma das mais rejeitadas pelo Emir. Ela passou anos em cativeiro, né? O seu paradeiro até hoje ele é desconhecido. A gente não sabe como é que ela está, ela já passou dos 40 anos, a gente não sabe se ela se casou, se ela teve filhos. Ela foi uma das primeiras princesas a fugirem de Dubai. Ela preventou, por exemplo, uma fuga da família quando eles estavam na Inglaterra, durante uma viagem de férias, com o pai e a madrasta, e ela conseguiu ficar ali mais ou menos uns três meses fugida da família. Foi recapturada, capturada, capturada, foi colocada dentro de um jato privativo e mandada de volta para Dubai e ela foi sob custódia da sua madrasta. Isso segundo palavras da princesa Latifa II, sua irmã. A Shamsa tem atualmente 40 anos, ela é da mesma idade da Latifa I, que é a filha de outra esposa do Emir, da Delilah. Essa Latifa é super bem relacionada com o pai, aliás, é uma das suas filhas favoritas. Mas Shamsa, aqui ela tinha por volta dos 14 anos, são uma das últimas fotos que a gente tem da Shamsa antes dela ficar sob custódia da madrasta em um dos palácios da família real de Dubai. Então, essas são as palavras da Latifa, que quem era responsável pelo cativeiro da Shamsa era sua madrasta. A madrasta, eu estou dizendo aqui, a mãe de Sherr-Andan, a mãe de Sherr-Fazan. Não podemos falar de filhos rejeitados do Emir, sem citar a princesa Latifa II. Essa princesa de 37 anos, ela ficou muito famosa ali por volta dos anos 2018, 2019, 2020, pelas suas tentativas de fugir de Dubai, sobre as suas imagens, seus vídeos, que ela estaria em cativeiro dentro de um condomínio, dentro de um palácio da família real de Dubai. Ela pediu ajuda. Desde 2022, a gente tem a notícia de que ela foi liberta, que ela está livre, mas, enfim, a princesa Latifa, assim como sua irmã Shamsa, elas sempre tentaram escapar das garras do pai dela, do Emir, e sempre foram capturadas, inclusive aqui com a Latifa com mais de 30 anos, na sua última fuga cinematográfica, que um veleiro que ela estava deixando os Emirados Unidos depois de fugir para Oman e pegar uma embarcação e ir em sentido à costa da Índia, foi interceptada, foi uma coisa, assim, que ficou muito feia para o Emir, foi uma situação que ele teve várias consequências ali, porque é inadmissível uma mulher de 30 e poucos anos ser repatriada à força, né? A Latifa já é uma mulher maior de idade, enfim. Sabemos que Latifa não é uma das filhas favoritas do Emir. Eu sou da opinião que a Latifa só vai ter pais mesmo depois que o pai e a madrasta forem embora desse mundo, se é que vocês não entendem, porque o pai pode até falecer antes, mas se a madrasta ainda estiver viva, eu acho que a Latifa não fica completamente livre, não, eu acho só quando realmente o pai e a madrasta forem dentro desse mundo, é que ela vai ter a total e completa custódia de si mesmo, não é mesmo? Não é mesmo? Isso aí. Agora vamos falar dos meninos. Príncipe Magide, que é irmão da Latifa e da Chamsa, ou seja, são filhos da Rúria. A Rúria é uma esposa do Emir, ex-esposa, ela é uma argelina e ela teve com o Emir quatro filhos. Três meninas e um menino. E ela não criou esses filhos, tá? Essas meninas, Chamsa e Latifa, passaram boa parte da vida em palácios, sob a custódia da madrasta delas. O Magide, ele tinha uma boa relação com o pai até o casamento dele, tanto é que ele ocupava o cargo de presidente da Dubai Cutter, que é a empresa lá de cultura de Dubai, a agência, que hoje é ocupada pela sua irmã Latifão. Enfim, ele que tocava essa agência, ele fazia muitas outras coisas voltadas para filantropia, esportes, mas ele foi deposto deposto, porque ele se casou com uma mulher que o pai não aprovava. Inclusive, seus irmãos e irmãs foram proibidos pelo Emir em pessoa de comparecer ao casamento do Magide. Com quem Magide se casou para despertar a fúria do Emir de Dubai? Ele se casou com uma das irmãs Beljafla, que inclusive, uma dessas irmãs, irmãs Beljafla, Beljafla é mãe do filho do Rashid, o Mohamed, aquele rapaz bonito que as meninas gostam, que é filha do irmão deles que já faleceu em 2015. Ele é filho de uma das irmãs Beljafla e ele é casado com a Ressa Beljafla, tem quatro filhos com ela, meninos e meninas. E o seu irmão mais velho era casado com uma dessas moças, essa família, que é uma família muito rica de Dubai, mas o Emir detesta essa família. e para aquela coisa, dois filhos deles acabaram se casando com mulheres dessa família. Só que o Rashid, ele era filho da Hindi. Então, mesmo casando com a menina que o pai não aprovava, a mulher que manda, de fato, ali em Dubai é a madrasta dele e mãe do Faza e mãe do Rashid. É meio confuso, né? Mas a gente tem que explicar essas pormenores. Conseguiu ali, né? Tanto é que... Enfim. Mas o Magíde, ele é filho da Rúria, né? Então... Não tinha esse peso todo e ele acabou sendo prejudicado. Os filhos dele não são, assim, tão queridos pelo avô, como são os filhos do Faza, os filhos da Latifa 1, os filhos da Mariam, da Shaika. A única irmã desse clã aqui, Emir de Dubai, Rúria, que se dá bem com o Emir, é a Maita. A Maita, ou Maita, ela conseguiu ficar bem com o Emir porque ela entregava às irmãs as palavras da Latifa, ela entregava a chão de ser a Latifa para o Emir e para a madrasta, né? E a Maita é uma das filhas preferidas do Emir, se dá muito bem com o Faza, enfim. Agora vamos falar do último filho. Antes de falar, o Magíde, ele é muito parecido com a sua irmã Latifa, né? É a Latifa de saias. Precisava pontuar isso. Vamos para o último. O último, porém, não menos importante, e surraiu. Esse filho aqui, ele não é registrado pelo Emir de Dubai. Ele não tem o título de nobreza, ele não tem o título de Cher, de príncipe, mas se você olhar, ele não precisa de DNA. Está na cara que ele é um filho do Cher Muhammad. Olha, ele é o Muhammad, né? O Emir. Escritinho. Pega as fotos do Emir quando ele tinha 30 anos. Esse moço todinho aqui. Esse moço aqui, ele é filho da... da Pauline Abu Rashid, uma libanesa que também é mãe do Mansur, da Uedjan. Esses dois, ele registrou, tá? A mãe dele também não pode entrar lá no Dubai, foi banida, foi embora. E o Surraiu, ele não foi registrado, tá? O Mansur, por exemplo, ele foi criado pela madrasta dele, que é a mãe do Fasa, e pela tia Fátima. A tia Fátima criou vários filhos do Emir. A Fátima é irmã do Emir. Esse é o Surraiu. Ele tem 32 anos. E ele não é registrado, mas... Cara, ele é uma fotocópia do Emir. Ele é o Emir todinho. Pegue foto do Emir. Eu não coloquei aqui no... na minha pasta pra fazer esse vídeo a foto do Emir. É igualzinho, gente. Não tem como falar que esse rapaz aqui não é filho do Emir. Ele é muito parecido com seu irmão Mansur. Vou colocar a foto do Mansur. Esse é o Mansur. Esse foi registrado, tem o título de príncipe, enfim, cargos em Dubai. E ele não é rejeitado. Sério, não tem como contestar que esse rapaz aqui não seja filho do Cher Mohamed Emir de Dubai. Não tem como. Ele é uma cópia do pai. Então é isso, pessoal.